O que ganha do Papo deão? Gosta de fazer eugia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer eugia Sentando em cima da piroca 24 horas por dia Eu vou ser decada, você mora briga Vira no Feliz Vira no Papo deão? Vira no Feliz Vira no Feliz Vira no Feliz Vira no Feliz Vira no Papo deão? Vira no Feliz Gosta de fazer eugia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer eugia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Eu vou ser decada, você mora briga Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri